Ele fala sobre o calendário e o cronograma de atividades da Federação do Campeonato Temporada 2025. Graças a Deus não aconteceram problemas dentro e fora de campo. Foram várias partidas realizadas aqui em Vilena, em Giparaná, em Cacoal. Então não teve problema a torcida se portando de maneira exemplar, os clubes respeitando o resultado. Então eu acho que nós estamos evoluindo. E esse campeão agora vai representar a Rondônia. Ele vai levar o amor de Rondônia, o nome de Rondônia, a afeição de Rondônia para o Brasil todo. Entre as competições são muito importantes, que é a Copa do Brasil, a Série D e a Copa Verde. São competições, hoje, mais cedo, dando entrevista na Band, eu sempre frisei, que podem chegar em competições internacionais, podem chegar numa Sul-Americana, numa Libertadores. Por que que não? Então nós precisamos também de apoios da classe presidencial, da classe política, então de toda a comunidade de Rondônia, não apenas de Porto Velho. Porque os nossos dirigentes sabem da responsabilidade de dirigir e administrar um clube. Vamos ter o nosso arbitral, onde reúne a federação com os clubes, discute o que vai acontecendo no próximo campeonato. É onde vamos falar sobre a Band também. Então, são coisas que nós temos que preparar. E eu vou começar cedo e o campeonato ano que vem, ele vai ter seu início em janeiro. Ele vai ter seu início em janeiro para evitar essas correrias do calendário da CBF para não conflitar. Então, por isso que nós já estamos antecipando. Pois bem, a palavra do próprio presidente da federação, Heitor Costa, se comprometendo a um calendário mais rígido para a próxima temporada. E é claro que as tratativas já estão a todo vapor para a transmissão exclusiva da Band em mais um campeonato estadual.